Salve, rapaziada. Bom dia! Olha quem apareceu! Eu tô doentão, mano. Eita, então não é só tu, não, velho. Tem uma galera que ficou mal, velho. Eita, o teu... Os corungados da BGS, Tigrão. Já faz o teste aí, que se bobear, vamos ter que te passar. Passa crema, moleque. Eu tô doidão, mano. Eita, mano. Ah, tem uma, tem uma. A galera aí que deu ruim aí na BGS, velho. Você tá lá no craft, tá lastrando, velho. Para com isso, olha o cara, já tá catucando.